Boa noite galera, hoje dia 27 de outubro, ano é 2012, eu estou aqui nos estúdios da 87FM, esse é o meu grande amigo Rafael Belo Mendes. Nós vamos mostrar para vocês como você ganha 200 reais mole mole. Alguém te pediu para te fazer uma vinheta? Com eco? Mais fácil ainda! Melhor que isso, mais mole do que isso, só comer algodão molhado. Tem um locutor na nossa rádio que se chama Tony de Paula, a vinheta dele é Tony, Tony, Tony de Paula. Agora, se você quer ganhar 200 reais de alguém como Tony de Paula, nosso querido fofão, você faz o que o meu amigo Rafael Belo vai fazer agora. O seu locutor como se chama? Paulo Sérgio? Jurandir Bueno? Wagner Reginaldo? É nome de cantor brega, mas tudo bem. Agora com o Rafael Belo Mendes você vai aprender a fazer uma vinheta com o Equio. Tony, Tony de Paula, aí você chega no Tony de Paula, fala para ele que todo trabalho, esse que o Rafael mostrou, fica 200 reais, ele te paga e você leva para ele a vinheta. E viva feliz para sempre, enquanto os seus 200 reais durarem. Muito obrigado!